Assestavam-se binóculos em todos os rasgões das paredes Aplaudia-se, pateava-se, estrugiam bravos A cena, real, concreta e iniludível Aparecia-lhes aos olhos como se fora uma ficção estupenda Naquele palco revolto, no resplendor sinistro de uma gambiarra de incêndios Estes progrediam constrangidos ao arrepio do sopro do Nordeste Esgarçando-lhe a fumarada marilenta ou girando-a em rebojos largos Em que fulguravam e se diluíam listrões fugazes de labaredas Era o sombreado do quadro, abrangendo-o de extremo a extremo E velando-o de todo, às vezes, como o telão descido sobre um ato de tragédia Nesses intervalos, desaparecia o arraial Desaparecia inteiramente a casaria Diante dos espectadores, estendia-se, lisa e pardacenta A imprimidura sem relevos do fumo Recortava, rubro e sem brilhos Uma chapa circular em brasa Um sol bruxoleante de eclipse Rompia, porém, de súbito, uma alfada rija Pelo rasgão enorme, de alto a baixo aberto, divisava-se uma nesga do arraial Bandos estonteados de mulheres e crianças correndo para o sul Em tumulto, indistintos entre as folhagens secas das latadas As baterias da favela batiam-nos de frente Os grupos miserandos, entre dois fogos Fustigados pela fuzilaria, repelidos pelo canhoneio Desapareciam, por fim, entaliscados nos escombros ao fundo do santuário Ou escondiam-nos outra vez Promanando da combustão lenta e inextinguível E rolando vagarosamente sobre os tetos Os novelos de fumo compactos Em cúmulos Alongando-se pelo solo Empolando-se na altura Num tardo ondular de grandes vagas silenciosas Adensando-se e desfazendo-se a afeição dos ventos Chofrando a frontaria truncada da igreja nova Deixando-lo obrigar-se num pedaço de muramento esboroado E encobrindo-o logo Dissolvendo-se adiante Sobre um trecho deserto do rio Espraiando-se mais longe Delidos pelo topo dos outeiros As vistas curiosas Dos que pelo próprio afastamento Não compartiam a peleja Coavam-se naquele cindal de brumas E quando estas se adunavam impenetráveis Em toda a cercadura de camarotes grosseiros Do monstruoso anfiteatro Explodiam irreprimíveis clamores de contrariedades E desapontamentos de espectadores frenéticos Agitando os binóculos inúteis Procurando adivinhar o enredo inopinadamente encoberto Porque a ação se delongava Delongava-se a normal Sem o intermitir das descargas intervaladas O tiroteio cerrado e vivo Crepitando num estrepitar estrídulo de tabocas Estourando nos taquarais em fogo De sorte que por vezes pairava no ânimo Dos que o escutavam ansiosos O pensamento de uma surtida feliz dos sertanejos Saindo pelas tranqueiras rotas ao norte Os ecos dos estampidos Variando de rumos Torcidos em ricochete pelos flancos das colinas Subindo de intensidade no nevoeiro compacto Desviavam-se Estalavam-lhes perto A direita e a retaguarda Dando a ilusão De um ataque do inimigo Escapoe precipitando-se em tropel Num revide repentino Trocavam-se ordens precipites Formavam-se os corpos de reserva Cruzavam-se inquirições como vidas Ouvia-se, porém, longínquo Um ressoar de brados e vivas Corria-se aos mirantes acasamatados Retomavam-se os binóculos Uma rajada corria em suco largo e límpido Pela serração dentro Talhando-a de meio a meio E desvendando de novo o cenário Era um desafogo Voseavam aclamações e aplausos Os jagunços recuavam Por fim se viu Estirando-se até ao caminho do cambaio Uma linha de bandeirolas vermelhas Estava bloqueado canudos A nova chegou em pouco ao acampamento De onde largaram a espora fita Correios para Monte Santo Levando-a para que de lá O telégrafo a espalhasse No país inteiro Circuitava agora Toda a periferia do povoado Uma linha interrompida De tranqueiras Nos intervalos das quais Não havia escoar-se Mais um único habitante A leste O centro do acampamento A retaguarda da linha negra Centralizada pela terceira brigada Ao norte As posições recém-expugnadas Alongando-se Guarnecidas Sucessivamente Pelo trigésimo primeiro Ala esquerda Do vigésimo quarto Trigésimo oitavo Ala direita Do batalhão paulista E o trigésimo segundo De infantaria Cortando as estradas Do Uauá E a várzea da Ema Em todo O quadrante de noroeste Guarnições espaçadas Ladeando o redente Artilhado No extremo Da vereda do cambaio A favela E o baluarte dominante Da 7 de setembro Ao sul Ainda que em fragmentos Tratar-se a curva fechada Do assédio real Efetivo A insurreição Estava morta A insurreição E aí